Ae, aqui é tão mimoso e preguiçoso, como deitado assim, né? Tá bom, preguiçoso, e a gente levanta pra acolher, né? Que preguiça pra levantar! Tá bom, preguiça pra levantar! Entra aí? Tá preguiçoso, né? Tô deitado no lecão criminal. Aqui é o sem juízo, aqui. Que pequenininho! Só é grande, né? Dovinho! Que grande! Dovinho! Pô, tá só na gente! É pra todos! Só até perto do rosto, vai! Isso é chato! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá!